Atenção internautas do portal Hora 1. Em 5 segundos, no ar. Jornal Hora 1. O encontro dos amigos do portal Hora 1. Apresentação, Fábio Pereira. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no portal Hora 1. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal Hora 1. E hoje, 18 horas e 46 minutos, nós estamos iniciando o nosso Jornal de número 300. Poxa vida, hein? Hoje é a edição de número 300 do nosso Jornal Hora 1. É um prazer, é uma honra, é um privilégio. Que vocês estejam conosco todo esse tempo. Muita gente vê a gente todo dia. Muita gente vê um pouquinho a gente, isso é bacana também. Muita gente vê uma vez por semana. Muita gente vê duas vezes por semana. Mas o importante é que muita gente assiste o Jornal Hora 1. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Isso é um privilégio, como eu digo sempre, que você esteja aí nos assistindo. Isso é muito bacana, muito, 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 muito obrigado a todos e a cada um de vocês. Edição de número 300. Poxa vida! Nós começamos no dia 6 de março de 2017. Dia 6 de março de 2017. Já são 300 vezes que a gente fala boa noite para você. Já é a tricentésima vez que a gente fala seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal Hora 1. Que bacana! Edição de número 300. Eu confesso a vocês que é de uma certa forma emocionante, claro. Mas principalmente é uma sensação gratificante que a gente sente. Porque muitos de vocês provavelmente não têm uma noção exata do quão difícil é fazer um jornal de uma hora, uma hora e pouquinho todos os dias. O tanto de trabalho que dá para se montar esse jornal, para que ele funcione. O trabalho que dá para que todo o cenário esteja composto no momento certo, na hora certa. A gente atrasa um pouquinho, corre para lá, corre para cá. Como hoje, por exemplo, nós atrasamos um pouquinho para entrar. Mas é sempre assim, é na correria, mas por uma causa bacana, que é trazer informação para você. Hoje nós temos várias matérias legais para trazer para você. Principalmente no que diz respeito a uma vida de uma bebê de 13 dias que foi salva pela PM. A gente já mostrou isso ao vivo no portal Hora 1 e daqui a pouco a gente vai trazer essa informação um pouco mais completa. E é algo extremamente gratificante. Nós estávamos agora há pouco em um roseiral na rodovia dos pescadores. Umas imagens bacanas para trazer para você, não necessariamente das rosas, mas pegando o pôr do sol, naquela sensação que está trazendo. E que Matão é nosso, Matão tem belezas extraordinárias. E a gente vai trazer mais fotos e mais imagens na segunda-feira, que o Sabará também fez algumas fotos lá. E a gente vai trazer na segunda-feira. A gente está preparando o Bom Dia Hora 1 de amanhã, amanhã, sábado. Normalmente não tinha Bom Dia Hora 1, a partir de amanhã começa a ter. Que é um programa também que começou despretensiosamente, agora até de sábado vai ter. Porque a gente quer manter você bem informado. Eu sempre digo que o jornalismo é quase que um sacerdócio. A gente se esforça uma barbaridade, se dedica 24 horas por dia, não tem descanso, não tem sábado, não tem domingo. Mas tem a gratificação. A sensação extraordinária, como eu estou tendo agora, de completar 300 edições. 300 edições. Por 300 vezes nós falamos aqui muito bem, voltamos a falar ao vivo no Portal Hora 1. Hoje nós estamos transmitindo para www.hora1.com.br, que é o nosso streaming. Nós estamos transmitindo também para as nossas plataformas no YouTube, tudo simultaneamente. Estamos também no Facebook, que é por onde você comenta e abrilhanta, deixa nosso jornal ainda mais bonito. Isso foi um ganho de qualidade extraordinário para o nosso jornal, que é a sua participação, que é quando você fala conosco, que é quando você participa, que é quando sua foto aparece aqui no nosso telão. O telão é do outro lado de lá, o telão está lá. E você participa, brilhanta, é muito bacana mesmo, aquele contato gostoso que a gente tem. Às vezes demora 10 minutos, não tem problema. Que demore 20 minutos, a gente vai ficar extremamente feliz em poder falar com cada um de vocês aqui sempre. E para você comentar e aparecer aqui, é na nossa página. facebook.com.br, portal de notícias, Hora 1. Está bom? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal a sua participação. Estamos também ao vivo, distribuídos para o Flare, para 25 países. Vamos falar certinho, eu sempre me confundo. 25 países, pelo portal internacional www.portalhora1.com. E a partir do dia 25, serão 120 países. Aí vai ser muito bacana. Corpus Christi, por exemplo, nós vamos poder mostrar as belezas da cidade de Matão para 120 países. Muito bacana. E hoje, edição de número 300 do nosso Jornal Hora 1. Eu não sei como agradecer a cada um de vocês. É claro que nós temos que agradecer a todos que nos dão apoio incondicional. Primeiro, dentro da nossa própria equipe, do nosso próprio time. Minha primeira gratidão vai a Dona Elaine, que sem ela nada seria possível. Até porque, sem a compreensão dela, desse sacerdócio do jornalismo, desde que nós nos casamos, eu já era jornalista, então ela já sabe dessa vida que não tem hora, que não tem momento, que tem que sair correndo de repente, sem falar que ela é que dirige o nosso jornal. Então, sem a Dona Elaine não seria nada possível. A Amanda, que também faz parte da equipe, a Cissa, que está com a gente agora, o Joãozinho, que já esteve conosco, enfim, o Maicon Bueno, que já esteve conosco, o Bruno Bergamin, que nos ajuda e nos ajudou, o Sabará, que sempre nos ajudou também. Quem mais ajuda a lembrar aí? O Roberto, a Ianka, que nos ajudou também uma época, o Pompeu, verdade, o Pompeu, que nos ajudou bastante também, meu querido amigo Alexandre Pompeu. Enfim, e claro, os nossos patrocinadores, todos eles, que sempre confiam no nosso trabalho. Claro, tem retorno também, tem retorno também, claro, mas principalmente confiam na gente, apoiam a gente, isso é muito bacana, né? Graças a Deus e principalmente e especialmente a cada um de vocês que nos dão a honra, nos dão o privilégio de ver a gente. Muito, mas muito, mas muito obrigado aqui do fundo, do fundo do coração mesmo, a todos e a cada um de vocês, pela paciência, pela deferência, né? E pela honra que vocês nos dão em nos assistir, nem que seja um pouquinho, nem que seja um ná, com teco, uma feita, uma fatia, uma vida assim, né? Do nosso jornal Arão. É um prazer enorme, 300 edições, 300. Hoje é o jornal de número 300. Meu Deus do céu, como o tempo passa, graças a Deus, a gente está aqui outra vez. É um privilégio, é uma honra que você esteja nos vendo. Eu sou Fábio Pereira e esse é o nosso jornal, edição de número 300 do Jornal Arão. Dessa sexta-feira, hoje dia 11 de maio de 2018, que já está no ar. Jornal Arão. Oferecimento. Casa da Bateria, Ottoni Correia no Bosque. Fones 3384 2713 99712 2421 e 99975 8505. Supermercado Mortari. A melhor carne da cidade, assados nos finais de semana, bolos deliciosos e muito mais. Supermercado Mortari. Avenida Tintas, pintando com você. Senhorinha Frota 1334 Buscard. Fones 3394 3201 e 3394 3202. Day by Day Restaurante Convenience. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. Eduardo Móveis. Bom atendimento e bom negócio sempre. 15 de novembro, 1623 Bairro Alto. Fone 3382 4097. 1,99 da Buscard. A loja de mil e uma utilidades. Senhorinha Frota 1964 Buscard. Fone 3394 1403. Lara Maral Vet Pet Veterinária e Pet Shop. Tiradentes 972 no centro. Plantão 24 horas. 99625 2519. Nuvem Telecom. Internet boa. A partir de R$ 69,90 por mês. Fone 3506 5000. Restaurante Paulista. Local agradável. Comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã. Na Vila Santa Cruz. Excellent Global. Teaching Languages. Changing Lives. Siqueira Campos, ao lado da rodoviária. Fone 3394 2336. E loja Lupo Matão. Rua João Pessoa, 1047 no centro. Fone 3384 2042. Lupo, só o melhor. É isso, estamos de volta com o nosso Jornal Hora 1, edição de número 300. Que bacana, 18 horas mais 56 minutos. Comente, fique à vontade, lá no portal de Notícias Hora 1. Facebook.com, portal de Notícias Hora 1. Comente que a gente vai ter o maior prazer do mundo em trazê-los aqui, né? E vocês vão abrilhantar o nosso jornal. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp 99237. Está aqui, ó. 99237 0088. E se você cadastrar o nosso WhatsApp aí no seu celular. Vou falar aqui mais pertinho. Se você cadastrar aí no seu celular e mandar pra gente o seu nome, a gente vai cadastrar aqui também, nas nossas listas. E toda vez que a gente entrar ao vivo, você recebe uma notificação. Isso é muito bacana, viu? A gente já está na quarta lista, porque o WhatsApp só permite 256 contatos por lista. Então a gente já preencheu três listas, a gente já está preenchendo a quarta lista. E aí você manda pra gente e a gente já... O seu nome a gente já cadastra aqui. Mas tem que estar cadastrado no seu celular, tá bom? Se não tiver cadastrado no seu celular, você não recebe. Aí a gente manda pra vocês, né? Tudo direitinho. Isso é muito bacana. Hoje, por exemplo, nós entramos ao vivo no Bom Dia Hora 1. entramos ao vivo direto lá do Parque Aliança. Depois nós entramos direto do 1,99 do Buscari. Depois nós transmitimos o show do Navarro. E agora estamos ao vivo novamente aqui. Então você teria recebido todas as notificações. Tá bom? Isso é muito bacana, né? Muito obrigado pelo carinho que vocês têm conosco. Bom, vamos lá. Vamos falar dos aniversariantes do mês de maio. Porque aniversariantes do mês de maio, uma forma da gente retribuir o carinho que vocês têm conosco, é parabenizando e presenteando os aniversariantes de cada um dos meses, né? Então você é aniversariante do mês de maio, você pode ganhar presente do... Já tá lá? Nossa senhora, eu falo do Mortari, já penso naqueles bolos maravilhosos. Você pode ganhar um bolo do Mortari, do supermercado Mortari. Bom, né? Você pode ganhar um presentaço também extraordinário de Eduardo Móveis. Também você pode ganhar. Você pode ganhar prêmio também do Day by Day. E hoje o que tem lá no Day by Day? O comércio tá aberto. Aproveita o comércio que tá aberto. Vai lá no Day by Day, porque o comércio vai estar aberto até as 10 hoje. Lá no Day by Day hoje tem sopa de feijão, tem capelete em brodo, tem... eu não consigo ver, tem que pôr na tela toda. Aí, capelete em brodo, tem o caldo de alho poró com crispe de presunto, caldo de mandioquinha com tirinhas de filé mignon e sopa aveludada de legumes com camarão. Pensa numa sopa boa. Bom, a décima primeira temporada de sopas e caldos do Day by Day é de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas até as 9 horas. Das 18 às 21. Das 6 da tarde às 9 da noite. Hoje o comércio tá aberto, dá aquela escapada, vai lá, compra, tá, pá, põe na malmitas, põe na marmita e leva pra casa que vai ser show de bola. E você, aniversariante do mês de maio, pode ganhar um self-service à vontade das sopas do Day by Day. 1,99 da Buscard, 50 reais em vale-compras. Hoje eu estive lá no 1,99 da Buscard e fiz uma transmissão ao vivo. Não, você não acredita, você tem que ver, você tem que ver. Dá uma olhada lá no portal, você tem que ver. Os preços que a Cristiane colocou são inacreditáveis. Inacreditáveis. Você tem que ver lá comigo, o que tem de opção de presente pra mamãe. Cada óculos lindo, cada bolsa maravilhosa. Você pode parcelar o presente da mamãe em 5 vezes no cartão, sem juros. É preço do 1,99, que é preço de lembrancinha no presentão e ainda você parcela em 5 vezes. Ah, e concorre a prêmios que nós vamos sortear amanhã às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde nós vamos sortear forno de micro-ondas, Cafeteira, forno elétrico, tem mais, escova mágica, tem mais um. Tem mais um, agora não lembro. Mas tem mais um, tá? São 5 prêmios que nós vamos sortear amanhã, nós vamos sortear amanhã às 5 horas da tarde. Então hoje até às 10 da noite aberto lá e você até às 17 horas da manhã você pode comprar o presente da mamãe. Tem flor, tem vela, tem tudo lá que você precisa. E às 5 horas da tarde a gente sorteia os prêmios. A entrega vai ser na segunda-feira também ao vivo pelo portal Hora 1 lá no 1,99 da Buscarte. 19 horas, sem falar que esse aniversariante ganha 50 e vale compra. Lara Amaral Vet Pet. Olá, amanhã precisamos dar aquele banho no Balta, né? Que amanhã, sábado, toma banho no Balta. Não, seria hoje, né? Mas aí a gente toma amanhã, toma banho amanhã no Balta. Por que a gente manda o Balta lá na Lara? Não tem enforcador no cachorro na hora de dar banho. É, não tem. E é uma veterinária lá que pega ele, vira de ponta cabeça, de cabeça pra cima e olha e tal e coisa. É outra categoria, né? E é o mesmo preço dos outros, viu? Então compensa muito mais. 996252519 é o telefone da Lara que vai dar pra você, que tem um pet, um banho pro seu pet ou cachorrinho gatinho com produtos da Perigo. Você é aniversariante do mês de maio, tá bom? O Spot Burger vai dar pra você um rodízio de lanche e você ainda leva um acompanhante. É muito bacana, um rodízio de lanche que acontece toda quarta-feira, das 6 da tarde às 10 da noite. Hoje é sexta-feira e eu não tô vendo. Duplo bacon, é isso? Spot duplo bacon por apenas 10,90. Deixa eu sair da frente. Por apenas 10,90. Ó, é um lanche do Spot daquele tamanho por apenas 10,90. Ó, vamos sair pra ir num lugar gostoso hoje? Vamos no Spot. Vamos sair pra ir num lugar agradável, que tem um bom atendimento? Ó, vamos lá no Spot. Ah, vamos sair pra um lugar que tem aquele lanche gourmet extraordinário, gigante, fenomenal? Vamos no Spot. Vamos comer bem? Vamos no Spot. É assim. É assim. Que bom que é assim, né? E o Spot vai dar pra você, aniversariante do mês de maio, então, um rodízio de lanche e você pode levar um acompanhante. Tá bom? Tem mais? Lupo. Nossa. Lupo Matão, que é mais barato que toda a região, inclusive de Araraquara, ao lado do Day by Day. Fala da Lupo, fala de um presente extraordinário pra mamãe, não fala? Dá uma passada de lá. Conversa com as meninas da Lupo, da loja da Lupo, conversa com o Sr. Jurandir. Você vai ver o que é produto de qualidade. Tem coisas da Lupo que talvez você não conheça, mas sua mãe conhece. E merece um presentão da Lupo, viu? E a gente vai dar um presente da Lupo pra você que é aniversariante do mês de maio também. Tá bom? Vamos lá. 19 e 3. Restaurante Paulista. Dois mini rodízios nós vamos dar pra vocês. E cada ganhador leva um acompanhante. Bom demais, quase que eu caio aqui no cenário. Então é o seguinte. Você pode ganhar um dos dois mini rodízios que a gente vai sortear, tá? E quem ganhar leva um acompanhante. O restaurante Paulista é aberto de segunda a segunda, das 11 da manhã às 3 da tarde. É verdade, né? Levar a mamãe pra comer um mini rodízio no Paulista domingo? Tirar sua mãe da cozinha? Seria bom, hein? Hã? Ó, 16 tipos de carne. Mais o pão de alho. Mais o abacaxi com canela. Mais o queijo. Por R$29,90. Pista toda liberada. De quente, frio, sobremesa, tudo liberado. E ainda recebe na... Fala que a sua mãe não merece. E ainda acaba, levanta da mesa e vai embora e não precisa lavar a louça? Fala que a sua mãe não merece um almoço desse lá no restaurante Paulista. R$29,90 por pessoa? Ó, vá. Compensa. E compensa e de punhado ainda, viu? Bom, o que mais? Nuvem Telecom. Nós sorteamos. Olha só. Nós sorteamos ontem. Foi ontem? Foi, né? Nós sorteamos ontem um celular, um J5 Prime da Samsung. Para um internauta que pagou em dia e pagou a internet da nuvem lá na sede da nuvem. Sorteamos também uma mensalidade grátis para matão e uma mensalidade grátis para dobrada. Só pelo fato de você pagar a internet. Você tem que pagar, né? Normal. Você tem que pagar a internet. Ao invés de você pagar na lotérica, no banco ou pela internet, paga na sede da nuvem. Tanto em matão quanto em dobrada. Sabe por quê? Porque agora, para o dia dos namorados, você vai ganhar um jantar romântico para casal. Mais as mensalidades grátis. Não, gratis. Bom demais, né? É a melhor internet de matão e ainda dá prêmio para você... Ah, um jantar romântico. Lá no Chopão. Bom demais, né? Muito bom. R$350,065 mil. Vamos? Excellent Global. O Excellent Global é o seguinte. O curso de imersão começa dia 5 de julho. Fábio, mas começa dia 5 de julho e você está falando agora? É, porque tem que procurar agora. Por quê? Você tem que fazer a sua inscrição. Liga lá. 3394-2336. 3394-2336. Porque você vai falar inglês mesmo. Mesmo que nunca você tenha conhecido nenhuma palavra em inglês. Nenhuma é difícil, né? Mas você não fala nada de inglês. Lhufas. Um mês, você faz um livro. Que normalmente são 6 meses para fazer. Você vai fazer em um mês. Um livro em um mês. É impressionante. É impressionante. Garanto para você. 3394-2336. 3394-2336. Immersion Course. É o curso de imersão da Excellent Global. Para de fazer em inglês. Vai aprender em inglês e falar em inglês de verdade na Excellent. Vamos lá. Bel Souza Santos fazendo aniversário hoje. Elisandra Carvalho. Sheila Cristina. Joyce Augusto. Gilvanice Moura. Big Pizza Monte Carlo. Olha o pessoal lá da Big Pizza. Um abraço. Rafael Zamparo. Ouzamparo. Jaqueline Cristina Lindolfo. Eduardo José Schiaveto. Euclides Dagmar Goulart. Fazendo aniversário também. Daniel Barros. Ariovaldo Siquitelli. Joyce Nayara. Lília Felipe Rodrigues. Duda Toledo. Paulo Renato Marques. Carlos Melo. Amanda Bagatini. A Ana Carolina Bagatini também. São as gêmeas. Conceição Isaac. Joca Joca. E sabe Deus como se pronuncia isso aqui na sequência. Mas você sabe que é você. Um beijo. Giovanna Antoniosi. Maria Eduarda Leme. Sidney Regiane Moura. Fran Marques. SOS Cartuchos e Toners. Marcelo dos Santos. Alcides Bernardo Nascimento Neto. Que é o filho do Juninho. Lado dobrada. Vivi Matias. Alessandra Lourenço. São os aniversariantes de hoje. Um beijo enorme para vocês. Se compartilharem o nosso jornal. Claro que vocês vão ganhar prêmios conosco. Tá bom? Boa sorte para todos vocês. Bom. Normalmente a gente fala aqui do Bom Dia Hora 1. E do Matão é Nosso. Hoje pela manhã. Não conseguimos transmitir. Eram imagens lindas que a gente estava fazendo. Mas a gente não conseguiu transmitir. Problemas com a internet. Móvel. Nossa. Hoje não ia. Não foi de jeito nenhum. Graças a Deus. Depois estabilizou. A gente conseguiu fazer as demais transmissões. Mas na hora do drone a gente não conseguiu fazer. Então para não mostrar aquela imagem toda enroscando. Nós fomos fazer outras. E aproveitamos para ir lá no Roseiral do Toninho. Que é na rodovia dos pescadores. Que liga Matão a Gavião Peixoto. Olha o pôr do sol. Olha o pôr do sol que a gente captou. Olha a nossa cidade que linda. Olha a nossa matão. Que linda. Olha que espetáculo. Aí é cana. Mas conforme vai baixando. Olha o Roseiral. Dá cada foto linda ali. Você não faz ideia. O Sabará. Nossa. Deitou e rolou lá. Ele e a Helena fizeram cada. Olha aí. As rosas. Mas isso a gente vai trazer. As rosas propriamente ditas. A gente vai trazer para você na segunda-feira. Olha que imagem. No bom dia a gente vai fazer a imagem que não deu para fazer. Hoje a gente vai fazer amanhã. Que é linda, linda. Olha que imagem. Olha que imagem. Meu Deus do céu. Olha que espetáculo. Esse pôr do sol da cidade de Matão. Porque Matão é linda. Matão é maravilhosa. Matão é nossa. E a gente vendo isso daí na nossa Matão. A gente tem aquele orgulho. É isso que a gente precisa. Você não tem orgulho de Matão? Para. 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 Que negócio é esse de não ter orgulho de Matão? Para. Para com isso. Temos que ter orgulho da nossa cidade. Porque quando a gente tem orgulho da nossa cidade. A gente escolhe certo. Os representantes. A gente não permite ser massa de manobra. A gente para de ser. Gado. De coronel. Nossa. Quando fala ele me dá um desespero. Eu falo. Meu Deus do céu. Será que tem? Tem. Tem gente ainda na cidade que acha que manda na cidade. Tem gente na nossa cidade. Na nossa Matão. Que ainda acha que nós somos gado. E que eles conduzem a gente como quiserem. Não. Para. Não vai ser mais assim. Não vai ser mais assim. Nós vamos nos rebelar contra esses coronéis. Político porcaria. Nós vamos vingá-los. Nós vamos nos vingar deles. Agora sim. Nós vamos nos vingar deles na urna. É assim que faz. Ah, Fábio. Eu estou pensando em não votar. Para. Porque se você não vota. A porcaria que compra voto. Recebe o voto da porcaria que vende o voto. E a porcaria que compra voto ganha. Fábio. Mas é tudo ruim. É, mas é melhor nós escolhermos o menos pior. Do que deixar a porcaria da porcaria da porcaria lá. Não é? Matão é nossa. 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 E não de coronéis. Não é? Ó, você quer ver uma situação interessante? Tem o dia do desafio, dia 30. Dia 30 agora vai ser o dia do desafio. Se a gente tem esse orgulho, esse orgulho da nossa cidade, a gente até reúne um grupinho de pessoas e vai fazer uma caminhada e tira foto e liga na Secretaria do Esporte para passar. Porque a gente vai querer ganhar da cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, como nós ganhamos de Amariles no Peru, no ano passado. Fábio, mas parece ser uma coisa tão simplória. É, simplória, mas vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Porque é o passinho. Qualquer grande caminhada, qualquer grande corrida, começa com o primeiro passo. O primeiro passo. E o primeiro passo é termos orgulho da nossa cidade. É minha. Ninguém vai fazer o que quer aqui, não. O que é público é de todos nós. Não é de ninguém. Ah, é público, não é de ninguém. Para. Não. É de todos nós. Então é nossa. E até o desafio nós vamos vencer. Até o desafio nós vamos vencer. Nós estamos assim agora, nós queremos ganhar tudo agora. Mas tem uma coisa que nós ganhamos e que não é gostoso ganhar. Por exemplo, na região, nós somos campeões em acidentes de trânsito. E o Maio Amarelo, ele vem justamente para tentar criar um pouco de consciência no trânsito. E existe um tipo de motorista que deveria ser banido. Que deveria ser impedido definitivamente de conduzir veículo automotor. É aquele maledeto, egoísta, que dane-se o mundo. O importante é ele fazer o que ele tem que fazer. Eu vou mostrar para você um vídeo agora. O sujeito do carro branco é o típico egoísta. Eu nem sei de onde é esse vídeo. Mas ele é tipicamente egoísta. Ele errou a entrada. Então dane-se o mundo. Ele para no meio da pista. Aí o caminhão para não bater nele, olha o que acontece. Aí o outro caminhão para não bater nele, porque o maldito continua ali no meio. Olha lá, dá o L, estraga tudo. Aí ele vai embora. Olha lá. E acelera e sai cantando o pneu lá. Põe de novo. Olha lá. Ele perdeu a entrada. E para no meio da pista. Dane-se o mundo, amigo. E aí o sujeito do caminhão desvia. E aí acontece. Se nós tivermos algo semelhante a isso com o Pingo, o caminhoneiro aqui de Matão, que nós tivemos esse problema. Ele lá em Rondonópolis estava dirigindo o caminhão, veio uma D20, que veio, o sujeito estava embriagado, veio para cima dele, ele desviou, coitado, para não causar o acidente. No acostamento, no acostamento dessas estradas nossas, a gente sabe que é uma mercadoria, capotou o caminhão, coitado, e morreu. E o sujeito que estava bêbado, que causou o acidente, está lá. Agora, olha o folgado, e a gente encontra esse tipo de motorista aos montes na cidade de Matão. Fala a verdade. Não. Sejamos sinceros. Encontramos ou não encontramos em Matão um monte de gente folgada assim, que para em fila dupla, que vai falando no celular a 10 por hora do lado esquerdo, ou no meio da rua, de modo que você não consiga ultrapassar. Olha o que fez essa ameba, acéfala. Olha aí. Porque ele errou a entrada dele, ele tinha que ter pego a entrada ali. Ele não podia continuar e dane-se ele que errou, ele vai procurar um retorno, ele que se vire. Não. Estraga a vida de duas, pelo menos de duas pessoas, olha. Esse caminhoneiro. Olha o prejuízo, olha lá se não sofreu um acidente grave, se não se machucou. E esse outro aí que destruiu o caminhão, porque deu L, olha lá. Olha lá. O estado ficou. E aí ele sai cantando pneu. Se ele não faz isso, ele mata o cara do carro. E aí, aí a gente fica até com dor na consciência, mas a gente pensa tanta coisa, não pensa? Nessa hora. se é a gente que está no caminhão, o que a gente faz, será? A gente é gente boa. Nós somos gente boa. Nós somos do bem. Provavelmente nós frearíamos também da mesma forma. Provavelmente. Quanto que a gente já não fez isso? Quanto que a gente já não fez isso? Né? E aquelas parideiras, porque a mãe não faz isso, né? Aquelas parideiras que andam no meio fio, embaixo, não na calçada, na sarjeta, e a criança pro lado da rua. Ela não vai ela pro lado da rua e a criança no meio fio. Ela vai ela no meio fio e a criança no meio da rua. Quanto que a gente já não teve que desviar? Você aí, quanto que já não teve que desviar? Né? Maio amarelo, que nós pensemos um pouquinho nisso quando a gente for dirigir no trânsito. Será que eu não sou o imbecil do carro branco? Põe de novo, dona Lênia. Será que eu não sou, será que no trânsito eu não ajo como o imbecil do carro branco? Ela levou a entrada, então dane-se o mundo. Ele para no meio da pista, ele acabou, e olha lá. Aquele ônibus ali, pode ser que tenha, esteja cheio de passageiros. Já pensou a catástrofe? Ele não pensou. Ele pensou que ele errou a saída. Ele precisava resolver o problema dele. Dane-se o resto. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Infelizmente. Tomara que nós não sejamos assim. 19 horas e 17 minutos. Antes de falar da polícia, vamos com os comentários, porque a gente já vai encerrar já. Hoje é lightzinho. Hoje é lightzinho. Hoje é lightzinho. Nosso jornálico. Deve ter uns dois, três comentários para a gente falar aqui com os nossos amigos. Hoje é lightzinho. Adriana Cristina já está lá. Oi, Adriana. Boa noite para você. Obrigado por estar vendo a gente. Esse terno está ficando largo. Cada dia que passa, fica mais largo para mim. Cada dia que passa, fica mais largo. Oi, Adriana. Adriana, tudo bem? Adriana Aranda, Índia Bulgri. Boa noite para você. Você fez aniversário, né? Compartilha lá que você concorre, querido. Tá bom? Ah, eu conversei com você hoje, né? Conversei com você hoje no inbox. Pode compartilhar lá. Boa sorte. Obrigado por estar vendo a gente. Quem mais? Oi! Ah, Vera C. Boa noite, Fábio. Voltei a colher laranjas. E está segurando lá. Laranja Pera Valência. Você está colhendo, né? Tá bom. Um beijo, Vera C. Boa noite. Oi, Fernanda. Muito obrigado por estar vendo a gente. Boa noite, viu? Obrigado mesmo. Fabinho Arruda. Boa noite, Fábio. E toda a equipe para você também, meu amigo. Não vou falar boa noite para Marcinha. Sim, ela manda boa noite para nós. Boa noite aos amigos do Jornal Hora 1. Obrigado, Vera C. Obrigado por estar vendo a gente. Viviane Lima. Boa noite, Fábio. Elaine, Amanda. E a todos os amigos do Portal Hora 1. Eu não consigo ver o que tem antes do muito. É muito bom estar toda noite aqui com vocês. Obrigado, Viviane. Fiel escudeira. Obrigado. Esses óculos aí. Mas não fala português mais de jeito nenhum. Mas não fala português de jeito nenhum. Fala espanhol, castelhano, guarani. É do Paraguai. Tem camelô dia 31. Dá para vocês trocar. Parabéns para vocês. Sua equipe. Seu jornal é nota mil. Obrigado. Obrigado, Veracir. Obrigado mesmo, querida. Bondade de vocês. Oi, Cristina. Trocou a foto lá. Boa noite. Obrigado por estar brilhantando também o nosso jornal. Vocês são sensacionais. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm. Oi, Tereza. Boa noite, Fábio. Bom programa. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Trocou a foto também, né? Trocou a foto também. A gente vai reparando, sim, aqui em vocês. A Rosângela Brito também trocou a foto. Olá. Também. Boa noite para você. Viu, Rosângela? Boa noite, Rosângela. Quem mais? Altair Alves. Ô, Biro, meu amigo. Aí, Biro. Grande Biro, meu amigo. Boa noite. Oh, muito obrigado. É um prazer que vocês estejam nos vendo aí, meu amigo Biro. Ô, meu amigo Biro. Poxa vida. Treino lá com o Marcelo. Ô, Pedrão. Pedro do Carmo Rosimbo, meu amigo também. Quanto tempo. Boa noite. Joinha para você também. Não aparece o emoji ali, mas a gente sabe que é um joinha. Obrigado, viu, Pedrão. Oi, Adriana. Parabéns pelo programa. Obrigado, querida. Obrigado, você está vendo a gente. Você abrilhantou ele aqui também. Todos vocês, amigos internautas, abrilhantam o nosso jornal. Boa noite, Fábio e equipe. Boa noite, amigos do melhor portal de Matão e região. Bondade sua, Mistrão. Obrigado, viu, meu querido amigo. Grande abraço para você. Viviane, Fábio, nós que agradecemos a você, a Helene, a Amanda e os demais por fazerem um jornalismo imparcial, verídico e sem... Sensacionalismo. Verdade. Isso é tudo verdade que você falou. Obrigado, querida. Obrigado. A gente torce. Tenta errar menos todo dia. Tenta acertar mais todo dia. Tenta fazer o certo em vez do fácil. É uma luta. A gente está indo. Obrigado, viu, Fiel Escudeira. Está sempre ajudando a gente também. Muito bacana. Ó, Maquininha. Grande Maquininha. Boa noite, meu amigo. Está elegante aí na beca. O técnico do pessoal das bikes. Vamos lá. Paulo Faria. Ô, meu amigo Paulinho. Boa noite. Bom trabalho para você também, Paulinho. Poxa, vindo meu amigo de muitos anos, hein, Paulinho. Olha, faz tempo também, hein. Era garotinho. Paulinho era garotinho quando a gente começou a amizade. Olha, está velho já. Já está cheio de uniforme. Um abraço, meu querido amigo. Obrigado mesmo por estar vendo a gente. Olá. Para você também. Ô, meu amigo. Biro. Altair Alves. Oi, Isabete Oliveira. Boa noite. Para você também. Muito obrigado por estar vendo a gente. Quem mais? Cida Macedo. Oi, Fábio. Oi para você também. Olha, não mandei nenhum beijo. Um beijo para vocês. Para deixar um certo pulo no meu peito com inveja. Vamos lá. Quem mais? Dona Maria Berma. Minha querida amiga. Uma pessoa extraordinária. Um beijo para a senhora, Dona Maria. Fica com Deus, viu. Faz uma bala de coco essa manhã que eu vou falar para você. Ela vai me dar uma lombriga. Cada vez que eu beijo ela. Quem mais? Oi, Ednilza. Boa noite para você também. Obrigado por estar vendo a gente. Legal. Bastante gente. Uma sexta-feira que ainda o comércio está aberto, né? Oi, Vera. Boa noite, Fábio e a toda a sua equipe que está de parabéns. Agora eu assisto os dois jornais. E a Hora do Navarro. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Vera. Um beijo para você, querida. Muito obrigado pelo carinho, viu. Olha, está assistindo até o Navarro agora. Olha, desculpa por isso. Que maldade. Um beijo, Vera. Oi, Florinda Matovani. Boa noite. Um beijo para você também. Obrigado por estar vendo a gente. Oi, Dona Ana. Boa noite, Fábio. Bom final de semana para a senhora também, viu. Um beijo, bem carinhoso. Obrigado por estar vendo a gente também. Maria de Brito, boa noite. Muito obrigado por estar vendo a gente. Que legal. Vânia Lepri, é muito lindão. É isso que está escrito lá? Muito obrigado. É muito lindo. Muito obrigado. Obrigado. Está falando de matão, não é, de mim. É verdade. Muito lindo o pôr do sol, né, Vânia? Um beijo para você. Ah, vamos dar risada que hoje é sexta, pelo amor de Deus, né? Ai, ai. Depois de uma semana difícil, é uma carinha com o olhinho do coração? Então, tá bom. Obrigado. Quem mais? Oi, Cris Ernida. Boa noite. Estamos ansiosos aqui que dia 28 você faz o aniversário. Pode ser que venha um pedaço de bolo para nós. Oi, Eliana Guimarães. Obrigado por estar vendo a gente. Boa noite para você também. Valeu. Eu sou a lenda, né? Está escrito lá. I'm a legend. É isso, né? Oi, Regina. Boa noite, Fábio. Assisto você todos os dias. Bom final de semana. Moro em São Lourenço do Turvo. Obrigado, Regina. Um beijo enorme para você. Muito obrigado pelo carinho. Não sei nem o que falar. Vou falar obrigado. Obrigado mil vezes pelo carinho que vocês têm com a gente, viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Quem mais? A Vânia. Uma boa noite para você, viu? Obrigado. É para você também, Vânia. Vamos lá. Rebeca Barreto. Olá para você também. Vamos lá. Vera Lúcia Belintani. Boa noite para você também, Vera. Olha lá. Está no carrão e de chapelão. Está indo para o rodeio. Era isso que você estava fazendo? Ah, aí sim, hein? Um beijo, Vera. Também abrilhantando aqui o nosso jornal. A Silvia Esquiaveto. Obrigado, Silvia. Obrigado por estar vendo a gente. O que está escrito lá? Olá. Olá para você também, Silvia. Obrigado, querida. Quem mais? Deixa eu ver. Ah, são carinhas? Ah, não aparecem os emojis, Vânia. Não aparecem, querida. Que pena. Obrigado, viu? Só o preto e branco que aparecem, viu? Ou de cor sólida. Boa noite, Fábio. É o Sidney da Jaque. Ô, Sidney! Um beijo, meu querido. Deixa eu ver. Boa noite. Meu nome é Jaqueline. Me inclua nas listas. Incluiremos vocês também. Final do telefone 5790. Um beijo. Obrigado por estar aí ligado conosco também pelo WhatsApp. Emerson, meu querido amigo, boa noite para você também. Eu queria saber o que está escrito ali, que não aparece. Tem imagem da Nossa Senhora ali. Queria saber o que está escrito ali. Nunca aparece para nós aqui, né? O aplicativo não mostra. Valeu, Emerson. Obrigado, viu, querido? Por estar vendo a gente. Veracir. Infelizmente, Matão tem muitos motoristas. FDP que não respeita a sinalização. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Tem gente boa no Guidão. Mas, vou falar para você, os ruins, a gente lembra deles uma semana, né? Tem, olha, tem motorista FDP, maledeto, Dilma Dona. Tem de tudo. Eu, até agora, eu não tive resposta nenhuma de tudo que eu preciso. Eu uso fraldas dia e noite sem parar. Ô, Vânia, você escreveu para nós? Foi? Eu não lembro ter visto. Não lembro ter visto. Depois você deixa no inbox para nós, deixa lá o que está acontecendo e eu encaminho direto para o Ivan, para o Carlão, para a gente ver o que pode ser feito. Tá bom, querido? Tomara que dê tudo certo. Vamos tentar. A gente vai tentar ser a ponte para você. Tá bom? Segunda-feira a gente já encaminha tudo. Emerson. Encontramos aos montes de motoristas assim como você falou, sem responsabilidade no trânsito. Esse vermelho mijo dia que eu vou falar para você, viu? Encontramos aos montes de motoristas assim como você falou, sem responsabilidade no trânsito. Infelizmente, né, Emerson? O povo não está nem aí. Para de repente. Olha, vou falar para você. Tomara que o Maio Amarelo ajude a gente a se conscientizar um pouquinho mais. Porque quando a gente mostra, inclusive, essas coisas aqui, a gente sempre pensa que a gente é o outro, né? A gente nunca imagina que é do carro branco, né? Já percebeu? A gente sempre acha que do carro branco é os outros, né? Bete Madalena. Boa noite, feliz final de semana a todos. Para você também, Bete, minha querida amiga. É que a gente não é imbecil de parar daquele jeito lá, né? Mas tem uns que eu... Estive no sul e lá o trânsito é muito diferente. Eles têm responsabilidade na cidade que estava. Não tinha nem semáforo para atravessar o motorista para para você. Cultura, né? Cultura. Aqui eu vou falar para você. Quando, às vezes, eu chego perto de escola e tem a faixa do pedestre e alguma criança vai passar, eu primeiro ligo o pisca-alerta e aí já começo a frear porque eu vou falar para você, corre o risco do sujeito que está atrás desviar e atropelar a criança. Dá um medo nisso, meu irmão? Sério? Dá um medo. Isso quando eu não jogo o carro meio de lado, assim, para que a criança possa atravessar. Porque eu vou falar para você, responsabilidade em matão no trânsito é difícil. Benza de Deus. Sem toda razão, né, Emerson? É cultura, né? Cultura. As pessoas são importantes para uns e para outros não. Fazer o quê? Jeff Rodrigues. Boa noite. Valeu, Jeff! Um abraço para você, meu amigo. Obrigado por estar vendo a gente. Olha, parece ser o parque ecológico ali. Adriana. Gratidão, amigo. Ótima noite para você também, Adriana. Obrigado por ter brilhantado também o nosso jornal. Que bacana. A Roseli também, ó. Está brilhantando o nosso jornal também. A Roseli Perlato. Boa noite! Para você também! Mãe, eu amo você. Olha lá, na foto dela. Muito bom. Tem mais? Ah, já troquei? Já trocou? Parabéns pelo programa. Ah, obrigado, Roseli. Não tinha visto esse vermelho. Me confunde que eu vou falar para você. Às vezes a gente volta no amarelo. Jeff Rodrigues. O programa sempre maravilhoso. Boa noite. Ô, meu amigo. Bondade sua. E vocês são extraordinários. E estão brilhantando aqui o nosso jornal. Aí tem que ser bacana mesmo. Vocês nos dão a honra de participar. Fica bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo, de coração. Que legal. Ah, falou boa noite, né? Porque já estava indo na carona. Aparece lá na foto com o Fabinho. Aí a gente fala boa noite. A minha assessora para assuntos aleatórios do 1 em 99. A Marcinha. Aí ganhava abraço por tabela. Então, agora que a senhora participou. Um beijo, Marcinha. Boa noite. Obrigado por estar vendo a gente. Vamos lá. Vânia Lepre. Eu adoro vocês todos. Ah, obrigado, querida. Obrigado. Bondade de vocês. Carinho de vocês é inestimável, viu? Inestimável mesmo. Vamos lá? Tem mais? 19h31. Que o seu jornal... Meus parabéns para você, viu? Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Que bom. Ô, Fabricião. Boa noite, Fábio. Bom final de semana a todos os amigos do Portal. Não consegui colocar a prova do Pablo. Ô, Fabrício. Não rodava no nosso sistema? A Rose mandou para a gente lá a corrida dele. Mandou as fotos do pódio. Não rodava? Você acredita que não rodou? Né? Que pena. Que pena. Não sei o que aconteceu. Sempre os vídeos rodam. Esse não rodou. Deu inconsistência. Deu inconsistência. Eu não consegui mostrar ontem. Poxa vida. Que pena. Um abraço, meu querido. Se você puder mandar para a gente, né? A gente mostra na segunda-feira ou mostra amanhã no Bom Dia Hora 1. Tá bom? Que amanhã, sábado, a partir de amanhã começamos a ter o Bom Dia Hora 1 também de sábado. Tá bom? Valeu, Fabricião. Um abraço. Pai do Pablo. Oi, Marília. Ela é a Gabizinha. Boa noite para vocês duas. Um beijo enorme para o Eliseu também. Um beijo enorme. Obrigado por estarem vendo a gente. Que legal. Aí, o Pablo. Aí. Falei do campeão. Tá aí o campeão. E esse moleque corre demais. Estamos vendo aqui uma possibilidade. Estou treinando com o Zóio todo dia de manhã. Né? Dona Elayne também. Amanda também. Nós estamos vendo aqui a possibilidade de você correr mil metros e a gente corre cem para ver quem chega primeiro. Porque no cem não dá para concorrer com você não, amigo. Mas você corre uma barbaridade. Não dá. Quando cem metros, não dá. Você vai no mil metros e a gente vai no cem. A gente até deixa você começar primeiro. Tá? Para ver se a gente consegue empatar com você. Capaz ele dá umas três voltas em nós. Mas você vai no mil e nós vamos no cem. Tá bom? Aí, Pablo Furlan. Ô, querido moleque. Faz gente boa toda a vida. Viu? Um beijo para você, querido. Obrigado. Ô, Juliano Roberto da Costa. Ô, nenenzão. Ô, nenenzão. Tá vendo nós também. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Valeu mesmo. Um grande abraço para você. Ó, o Bruno Bergamin. Opa! Tem bolo hoje? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim bolo hoje? Do que estamos falando? Onde? Qual o endereço? Como? Vai vir aqui? Vai vir um naco aqui? Uma feta? Aniversário de quem hoje? É do Carlão? É hoje? Não é dia 28? Ih, agora me perdi, Bruno. Então tem bolo hoje? Bom saber. Camargo, Camargo. Quem que é Camargo, Camargo? Boa noite e um ótimo final de semana. Para você também. Olha, tem lá um serviço bem posto lá, bonito. Né? Ah, tá. Deve ser alguém que faz festa, então. Valeu. Um beijo para vocês. Obrigado por estar vendo a gente. Oi, Vânia. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade e eu tenho 38 de idade. Eu sou a mulher que deu AVC. A mulher que deu AVC... Acho que me lembro. Acho que me lembro. Depois você deixa lá no inbox que a gente vai conversar depois, tá bom? Um beijo para você, querida. E um beijo para sua filha de 10 anos também. Oi, Grazi Bueno. Boa noite. Obrigado por estar com a gente também. Abrilhantando também aqui o nosso jornal. 19h34. Tem mais? Hã? É, eu estou precisando de muita coisa. Eu falei sobre isso ontem. Mas será que foi aqui? Eu não vi. Será que foi com a gente? Porque não, né? Eu também não lembro. Não lembro, Vânia. Mas não tem problema. Você escreve lá no inbox que a gente vai tentar alguma coisa, alguma forma de te ajudar, tá bom? É as fraldas, é a extra e o quê? E o lenço umedecido é do que a mãe usa nos bebês. Tá bom, se alguém estiver vendo aí e puder ajudar, mas eu acho que o ideal é você passar no inbox. Não aí onde você está comentando. Comenta no inbox que a gente vai levar para a secretaria do Carlão e também para o Ivan para ver se a gente consegue ajudar você. Tá bom? Vamos lá. 19h35. Bruno Bergamin. Mas o velho faz nível hoje. Meu velho faz nível hoje. Ah! Eu acho uma maldade chamar o pai da gente de velho. Porque, você veja bem. Já pensou se a Amanda chama, fala meu velho? Olha aqui. Né? Onde você está vendo o velho aqui? E o Carlão acho que tem a minha idade, hein, Bruno? Agora eu ofendi, amigo. Ah! O Carlão é para ter a minha idade. 25. Eu acho que ele está fazendo 25. Olha lá se não está fazendo 26 hoje. Um abraço. Um beijo aí para você, Carlão. Camargo. É o Deva. Oh, Deva. É verdade. O Deva. Poxa, lembra o Deva da Conceição? É o Deva. Grande amigo Deva. Um abraço e um beijo no seu coração, meu amigo. Valeu. É isso aí mesmo. É o Deva. E a Elane está mandando um beijo para a Conceição também, por favor. Enderece a ela. Vamos lá. Quem mais? Viviane Luz. Boa noite, Viviane. Muito obrigado por estar com a gente também, viu? Agora 19 horas e 36 minutos. Deixa eu mostrar para vocês. Já já a gente volta para os comentários. Deixa eu mostrar para vocês uma matéria que... De polícia aqui, olha, foi sensacional. Antes, deixa eu só falar aqui, ó. Menor foi detido com drogas no portal Terra da Saudade. Segundo consta em boletim de ocorrência, a equipe policial encontrou o menor de 17 anos, morador do portal, com 21 gramas de cocaína, 180 reais em dinheiro e um celular. Ele disse aos policiais militares Campos e Bito, da Força Tática da Polícia Militar, que vendia drogas há 20 dias para um sujeito conhecido por nego. O adolescente foi detido, levado ao primeiro distrito policial do bairro Alto, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional tráfico de drogas pelo delegado doutor Marcelo Humberto Borghi e logo após ele foi liberado. 17 anos, né? Mais criança, né? 17 anos precisava já tacar na cadeia para largar a mão de ser besta, né? Fazer o quê? Agora essa notícia aqui é sensacional. Eu vou trazer para você. Vou trazer na íntegra como que nós fizemos hoje. Essa mocinha, essa mocinha que está no colo aqui do soldado Gouveia, aqui no nosso telão, essa mocinha é a Laura. Hoje ela está com 14 dias. Sabe por quê? Graças à interferência do soldado Gouveia, que atendeu a vovó da Laura pelo telefone, pelo 190, e ajudou a salvar a vida da bebê. Eu conversei com ele, transmitimos ao vivo hoje, diretamente lá da casa da mamãe da Laura, da casa da Laura, da casa da vovó da Laura, e a gente vai... elas não quiseram aparecer, evidentemente, né? Mas não tem problema, a gente vai trazer aqui para você a matéria do jeitinho que ela foi no ar, ao vivo. Vamos ver. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Hora 1. Estamos ao vivo também no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo pela Cloudflare, para o nosso portal internacional para 20 países, pelo www.portalhora1.com. Estamos aqui no Jardim Popular. E eu vou mostrar para vocês aqui uma lindeza que tem apenas... Quantos dias ela tem? 14 dias hoje? Olha que... olha a lindeza. Meu amigo soldado Gouveia, nós vamos conversar aqui, você que está segurando a bebê de 13 dias, qual que é o nome dela? É Laura. Laura. Você está segurando ela com vida hoje, graças a uma intervenção que aconteceu ontem. Quando você estava lá no CAD, que é a Central de Atendimento e Despacho da Polícia Militar. E, meu Deus, graças a... vou repetir, graças a Deus, hoje segurando a Laura aqui, completando o seu 14º dia, seus 14 dias de vida só, graças a uma manobra que você orientou a mamãe durante um desespero que aconteceu. Você poderia contar para a gente como que aconteceu? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Esse tipo de ocorrência, às vezes você passa 30 anos da carreira e não se depara com nenhuma dela. E eu, apenas com 5 anos de carreira, tive o prazer de estar numa ocorrência dessa, e depois conhecendo também essa lindeza aqui, recém-nascida, onde, após ser realizada a manobra de Hemlich, a mesma voltou a respirar e começou a chorar, né? É uma manobra que consiste em colocar o braço direito, estendido, e ela de bruxo, em decúbio dorsal, em que a cabeça da criança fica na palma das mãos, e com a outra mão, você dá leves tapinhas nas costas, fazendo com que desobstrua as vias aéreas, e ela volte a respirar, o que aconteceu com a pequena Laura aqui. Isso porque, que horas mais ou menos? Você estava no Cade, o Cade é o centro de atendimento de despacho, é 190. Quando você liga 190, tem sempre um policial lá que atende, né? E ontem era você que estava no Cade, né? E aí você atendeu, como é que foi? O que aconteceu? Então, lá por umas 18 horas e 10, 18 e 15, mais ou menos, eu recebi uma ligação, e nesse momento, é complicado, porque a família fica nervosa também, um dos primeiros passos é acalmar a família para que, posteriormente, seja feita a manobra e a criança volte a respirar, entendeu? A Laura estava engasgada, é isso? Isso, ela estava engasgada. Estava vermelhinha? Já estava com cor meio avermelhada mesmo. E aí, você conseguiu... Vou botar o microfone para mim. E aí, o que a gente acompanhou, Gouveia, e me corrija se a gente estiver errado, é que você conseguiu transmitir para a pessoa... Quem que estava ligando para você? Primeiramente, foi a mãe, aí depois a mãe ficou nervosa, aí foi a tia dela que eu consegui passar as orientações. Ah, que bacana. Então, olha só. E aí, qual que é a ideia? Conseguir manter a calma, né, Gouveia? Conseguir manter a calma, você conseguiu que a família se acalmasse naquele momento, que a tia se acalmasse naquele momento, para que você pudesse explicar para elas como que funciona essa manobra de Heimlich. E aí, me diz o seguinte, como que mantém a calma numa hora dessa? É complicado, viu? A gente, por mais treinamento que a gente tem, e toda ocorrência envolvendo criança, balança um pouco a gente, viu? Nesses cinco anos de polícia que eu tenho, foi uma das ocorrências que eu mais fiquei emocionado. Depois que a tia falou para mim que estava tudo bem, eu escutei o choro da criança pelo telefone, olha, sinceramente, foi uma emoção muito grande. Vocês têm um treinamento para isso? Quando vocês estão na academia da polícia, vocês têm um treinamento para esse tipo de manobra? Sim, a gente tem uma matéria que se chama Pronto Socorrismo. Todo policial militar é habilitado em realizar alguns diversos tipos de manobras, de primeiros socorros e de outras coisas também relacionadas a salvamentos. Isso foi muito importante. Todos que estão lá no CADE têm esse treinamento, a polícia militar trabalha muito nesse sentido. Agora, o que me chamou a atenção, para a gente encerrar, que você deve estar cansado, passou a noite toda em claro, e precisamos também liberar a Laura para descansar um pouquinho. Você imagina por que que, primeiramente, com o SAMU na cidade e com bombeiros na cidade, primeiramente a família ligou para o 190? É, porque, tipo assim, às vezes a população não lembra outros números e acaba fazendo o 90, que é o número que todo mundo lembra, né? Na hora da emergência. Na hora da emergência, é o 190. E a polícia militar está para orientar a população e ajudar no que for preciso. E dessa vez, graças a Deus, deu certo, vou chegar bem pertinho aqui. Olha essa lindeza. Pode mostrar a lindeza, não pode? Devemos mostrar essa lindeza. Graças a Deus, hoje ela completa o 14º dia. Graças à manobra. Quem fez a manobra da família? Foi a tia da mesma. Mas a tia que fez? Ou foi a avó? Foi eu. Ah, foi a avó que fez. Você não quer aparecer mesmo, avó? Não posso mostrar nem um pedacinho. Ah, você não quer sentar só um pouquinho aqui do lado? Não, então tá bom. Não vou mostrar a vovó, mas está toda emocionada, né? Mas, olha, parabéns para vocês pela calma. Conseguiu ficar calma, conseguiu fazer. Se sentiu a confiança, né? Esse que é o ponto, né? Você não está aparecendo, só nós, tá? Mas você sentiu a confiança naquele momento e conseguiu fazer a manobra. Deve ter sido um alívio. A hora que ela chorou, deve ter sido uma emoção, né? Que bom, que bom. Parabéns pela atitude, parabéns pela calma. Parabéns pela atitude, parabéns pela calma. Vou ver. Graças ao bom Deus, né? Foi como eu comecei a matéria. Graças a Deus. Hoje a gente está mostrando aqui a pequena Laura com 14 dias de vida. Graças a Deus e graças a calma sua, vovó. Graças a sua calma, a sua competência, meu amigo Gouveia. Muito obrigado mesmo. É assim. Deixa eu sair daqui para liberar a Laura. Bom. Bom. Travou. Mas volta para mim. Não tem problema. O que eu ia falar ali agora, que eu falei na hora que eu estava ao vivo, eu repito aqui, não tem problema nenhum. A polícia prende ladrão. Ótimo. A polícia prende traficante. Ótimo. A polícia multa os infratores. Ótimo. A polícia prende embriagados ao volante, que podem causar grandes problemas. Ótimo. A polícia salva a vida de uma criança de 13 dias. Extraordinário. E a gente tinha que mostrar isso hoje. Claro que a gente tinha que mostrar isso hoje. Por quê? Porque está chegando o Dia das Mães e, graças a Deus, essa mamãe e essa vovó, que é a mãe com açúcar, né? Vó é mãe com açúcar, não é isso? Essa mamãe e essa vovó vão poder ficar muito felizes nesse domingo, Dia das Mães. Já pensou? Se fosse o contrário. Graças ao bom Deus que houve essa calma do Gouveia, que houve esse preparo da polícia militar. Agora chama atenção isso mesmo, né? Eu fiz essa pergunta para o Gouveia, que é justamente para a gente raciocinar. Tem SAMU na cidade, não tem? Tem bombeiro na cidade. Na hora da emergência ligou para quem? Para o 190. O SAMU, se você ligar no 192, cai lá em Araraquara. Se caísse aqui em Matão, chegava rapidinho. Mas cai lá em Araraquara. Mas a criança, o que está acontecendo com ela? Porque eles cantam para a gente, né? Os atendentes cantam para a gente. Aí você fala, ela está engasgada, ela está vermelha. Mas você acha que ela engasgou com saliva ou com leite? Sabe aquelas perguntas idiotas? A criança, Deus me livre, guarde amém. Se liga no bombeiro, eles chegam rapidinho também. E já tem a orientação lá da mesma forma. Teria também a orientação pelos atendentes lá do bombeiro. Meu amigo Lemes, né? Estaria lá, porque foi às 18h15. Seria o Lemes que estaria lá. Tenho certeza absoluta que ele também passaria isso. E a gente pode sempre contar. Precisamos fazer o SAMU ser atendido aqui em Matão. Porque a gente adora o pessoal do SAMU aqui em Matão. Eles são extremamente competentes. Mas tem essa coisa de cair lá em Araraquara, que Deus me livre, viu? Mas enfim. E caiu lá na polícia. A pessoa sente confiança. Ligou. Que bom que o governo ia poder atender. E hoje a Laura está fazendo, completando 14 dias. E depois da manhã, vai ser a maior felicidade naquela casa, né? No dia das mães. Porque a pequena Laura vai estar lá. Que bacana isso, né? Tinha que mostrar isso. Lógico que tinha que mostrar isso. Agora são 19h47. O que nós vamos fazer? Vamos embora? Já falei demais hoje? O Pathy e o comentário. Então tá. Vamos para o Pathy e Matão. Parabéns, Gouveia. Agradeceu Araújo. Agradeceu Torriã. Agradeceu Gutierrez. Hein, Gutierrez? Foi também ajudar a gente. Rodrigão. Enfim, todos os amigos nossos aí. Ana Paula também. Rolac também. Nosso amigo. Várias pessoas lá do Cade. Que são extraordinários. Atendem as pessoas com um carinho muito grande. O que mais? Ah, já está na tela. Ah, tá. Então tá bom. Então eu falo. Põe na tela. Vamos falar do Pathy. Essas vagas estarão disponíveis a partir de segunda-feira. Tá bom? Então, mecânico, Ourives, balconista de farmácia, professor de inglês, professor de atividades esportivas fitness, vendedor externo. Vou falar igual os atendentes do SAMU. As vagas do Pathy. Do SAMU de Araraquara. Lá do 192 de Araraquara. Desenvolvedor Java Senior. Auxiliar de cozinha. Não. Tá. Então fala normal. Não fala como atendente do SAMU do 192 lá de Araraquara, não. Só mais um. Arquiteto Java. Não. Então tá bom. Vagas para pessoas com deficiência. Vendedor interno. Borracheiro. Muda? Já. Eletricista de autos. Funileiro. Costureira. Escriturário. Bancário. Marceneiro. Serviços gerais. Soldador. Mecânico de molas para caminhão. E estágio de auxiliar administrativo. O Pathy fica na 28 de agosto, 651, no centro da cidade. E você tem que passar por lá levando o seu currículo atualizado. Vamos para o comentário. Estou lá com a Viviane Luz. Foi a última. Boa, minha Lepra. Eu falei com o Kleber. Quem é Kleber? Não tem Kleber aqui. Tem? Não. Não tem Kleber aqui. Ah, não foi com a gente, querida. Mas, ó. Você pode mandar um WhatsApp para nós. 99237-0088. Está na tela, ali embaixo. Aqui, ó. Minha mãozinha. Aqui, ó. 99237-0088. 99237-0088. E você manda no WhatsApp. Então, se for mais fácil. Que a gente vai entender o seu caso. E vai ver o que a gente pode ajudar. E já encaminhar para quem possa resolver definitivamente. Tá bom? Mas não tem Kleber aqui, não. Deve ter sido em outra mídia. Por isso você não foi atendido. Né? Rosana, Cristina. Boa noite. Para você também. Gostei da pose. Achei bacana. Olha lá. Boa noite, Rosana. Apresentou também aqui o nosso jornal. Obrigado. Oi, Flávia, Kiki. Boa noite, Fábio e toda a equipe. Obrigado, querida. Valeu. Obrigado mesmo por estar vendo a gente. Que legal. 19,50. Quem é? Quem é que me chamou de lindo e mandou beijos para nós? Quem me chamou de lindo? Quem mais que me acharia lindo se não mamãe? Minha mãe e meu pai. Beijo, mãe. Beijo, pai. Boa noite. Zé Mário Vitoretti, meu querido amigo. Boa noite, Zé Mário. Para você e para a Jana também. Valeu. Quem mais? É, estou vendo ou não estou vendo? Estou de óculos? Não foi, não. Está no Zé Mário, hein? Está pensando? Ah, ele está pensando. O computador está pensando. Eu falo, sei que se Facebook... Ah, mas o dia da gente, rapaz. Eu vou falar, viu? Agora travou de vez? Não, agora volta. Vamos ver. Agora a gente vai voltar. Qual que é que foi agora? A Vânia Lepre. Eu já paguei. Eu já paguei. Deve ser peguei. Está bom. O WhatsApp, né? Ah, então está. 99237-0088. Antônia Maria, eu ia mandar o beijo para você que você mandou aqui pelo WhatsApp, então manda aqui. Boa noite a todos. Parabéns, policial. Você teve muita tranquilidade para agir. E graças a Deus, deu tudo certo. Obrigado, Antônio. Verdade. Um beijo para você. Obrigado por estar vendo a gente. Muito bom. Carmen Messa. Maravilhoso. Deus abençoe. Graças a Deus, né? A Laura está com 14 dias hoje, graças a Deus, e a calma de todos eles, né? Muito bom. A gente tem que mostrar essas coisas bonitas também. É isso aí, Carmen. Emerson. Está escrito. Cuida de mim. Cuida da minha família. Ah, é isso que está escrito ali. Eu pensei que era guia. Alguma coisa dos meus passos. Está escrito. Cuida de mim. Cuida da minha família. Ah, sim. Bacana, Emerson. Valeu, meu querido. Obrigado. Olha que presteza, cara. Está vendo? A gente escreveu lá para a gente. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Piorou. Nem Glauber também não tem aqui. Nem sei onde que tem Glauber, nem Kleber, nem... Não sei, querida. Mas não tem problema. Falei para você. Manda lá no nosso WhatsApp, que a gente vai atrás para tentar resolver o problema. Sabe? É Deus. Não sei. 19 horas e 53 minutos. É isso? É isso. Chegamos ao final? De mais uma edição do nosso Jornal Hora 1. Hoje, edição de número 300. Tem mais? Onde eu estou, então? Deixa eu ver aqui. Já nem sei mais onde eu estou. Estou nessa aqui? É nessa que eu estou? É a Vânia. Você é muito lindo. Bondade sua. Um beijo. Mas você tem razão. Está brincando. A Dona Helene falou que eu sou lindo e modesto. Estou brincando com vocês. 19 horas e 53 minutos. Domingo é dia de uma pessoa especial. Domingo é o dia daquela pessoa que, num determinado momento, ela falou sim. Semelhante à mãe das mães. Semelhante à Maria, mãe de Jesus, que num determinado momento disse sim. Eu aceito ser a mãe do maior homem que já existiu na face da Terra. Não é? Esse ser maravilhoso, Jesus. E para abrigar em seu ventre, esse ser maravilhoso tem que ser extraordinária. Tem que ser. A mãe das mães, ela falou sim um dia. E a minha mãe, a sua mãe, a nossa mãe, um dia falou sim também. Nos permitindo nascer nesse mundo. A você, minha mãe, a você, mãe de cada um dos nossos telespectadores. Você que está nos assistindo que é mãe. Dona Helene que é mãe. Enfim, a todas as mamães, um beijo enorme no coração de vocês. Existe apenas um ser celestial na Terra. E atende pelo nome de mãe. Boa noite. Fica com Deus. Jornal Hora 1 Oferecimento Casa da Bateria, Otoni Correia, no Bosque. Fones 3384 2713 99712 2421 e 99975 8505. Supermercado Mortari. A melhor carne da cidade. Assados nos finais de semana. Bolos deliciosos e muito mais. Supermercado Mortari. Avenida Tintas, pintando com você. Senhorinha Frota 1334 Buscard. Fones 3394 3201 e 3394 3202. Day by Day Restaurante Convenience. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. Eduardo Móveis. Bom atendimento e bom negócio sempre. 15 de novembro, 1623 Bairro Alto. Fone 3382 4097. 1,99 da Buscard. A loja de mil e uma utilidades. Senhorinha Frota 1964 Buscard. Fone 3394 1403. Lara Maral Vet Pet Veterinária e Pet Shop. Tiradentes 972 no centro. Plantão 24 horas. 99625 2519. Nuvem Telecom. Internet? Boa. A partir de R$ 69,90 por mês. Fone 3506 5000. Restaurante Paulista. Local agradável. Comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã. Na Vila Santa Cruz. Excellent Global. Teaching Languages. Changing Lives. Siqueira Campos, ao lado da rodoviária. Fone 3394 2336. E loja Lupo Matão. Rua João Pessoa, 1047 no centro. Fone 3384 2042. Lupo, só o melhor. Jornal Hora 1. Oferecimento. Obrigado.